Riffes de guitarra, brasilidades e dream pop. Terno Rei. Terno Rei. Depois de tanto tempo, a gente ainda se entende Tanto contente, seu jeito tranquilo Ela é quem faz e faz voar pra longe O lugar mais certo O lugar mais certo Depois de tanto tempo, ainda sorrisse encontrar Bem que tentei me desviar Ela é quem faz e quis contar Ela é quem faz e desmontar E eu a tenho 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 E eu a tenho